E aí pessoal, só alegria! Hoje eu vou ensinar a nova maneira de bugar, né? Direto no escritório aí. Na LS tomou Hotflix, né? Então vamos lá. Tá aí o meu amigo Breno aqui, ele vai ajudar a fazer os glitchzinhos aqui, beleza? Então, primeiramente você chega no seu escritório, certo? Você vai segurar o touchpad, vai aqui em opções de ocultar, serviços e ver se tá habilitado, personalizado e todos os serviços estão habilitados aqui, beleza galera? Vocês vão apertar opções aqui, ó, que é o botão start, né? E ver as missõezinhas de azul, tá? Você aperta quadrado nelas, ó, aí ele vai falar pra confirmar lá se você quer entrar ou não, beleza? Eu vou entrar aqui, ó, na garagem, certo? Você entra na garagem, eu só tenho uma garagem mesmo, tá? Aí é tranquilo, cara. Aqui chegando na garagem, ó, você vai apertar opções, que é o start, né? X e, ó, vocês viram que aqui tá aparecendo só a minha garagem mesmo, né? Aí você aperta o touchpad, ó. Apertou o touchpad e aparecem as missões, tá vendo? Aí você pode habilitar qualquer uma, ó, ó lá, apertei quadrado, ó, já aparece, certo? Então vamos lá. Aí tem que ser um pouquinho rápido, tá? Ó, chego aqui, tá? Pra confirmar qual andar que eu quero ir, certo? Ó, aperto entrar no escritório, que é o X, opções, X, touchpad e escolha a missão, ó. Você viu? Rapidão. Tem que ser, fazer sempre essa sequência. Você viu que ficou a tela preta lá, né? Então quando tá na tela preta lá, dá certo. Aí aqui vocês já ficam esperto pra apertar a opções, a bolinha, né? Que é o cancelar. Você cancela a missão, tá? Ó, tô apertando bolinha já. Vamos lá. Aí, ó, apareceu. Bolinha, X. Se der certo, você não vai conseguir se mexer aqui, né? Se não deu certo, você vai tentando de novo, tá? Mas é super simples, cara. Tranquilo. Aí, ó, deu certo. Agora é o seu amigo. Eu vou falar pra ele. Ô, Breno, ativa aí o quebra de braço, por favor. Eu peço pra ele ativar o quebra de braço. Ele vai abrir o celular. Vai em serviços rápidos, né? Atividades, quebra de braço e com amigos. Ele vai apertar aqui. Quando tiver escrito 1 barra 2, ele vai me avisar. Tá ouvindo aí, Breno? Beleza, cara. Ativa aí, por favor. Tá 1 barra 2 já? Ó, apareceu a notificação aqui, certo? Você viu que veio o barulhinho? Aí você aperta opções. GTA Online. Jogadores. Escolhe o nome dele, né? Tá aqui. E aqui, ó. Juntar-se ao jogo. Aperto X. Vai aparecer essa mensagem? Eu já aviso pra ele cancelar o barra 2. Cancela aí, Breno, por favor. Ele abre o celular de novo. Vai em serviços rápidos, né? E aí já cancela. Se eu ativar aqui, a gente sobe os dois juntos. Então é chato. Você tem que avisar pra ele, tá? Você avisa pro seu amigo lá. Cancelou, Bruno? Ô, Breno. Breno? Cancelou. Ó, ele já cancelou. Aí eu dou um confirma. Vai aparecer essa mensagem. Confirma de novo. E aí eu já consigo me mexer. Vendo? Já consigo me mexer. Aí agora é o outro processo. Eu tenho uma moto voadora aqui. Então, normalmente eu uso ela. Aí agora é o outro processo. Você vai chamar um carro ou da B2. Ou da Arena. A minha B2 é aqui, ó. Nossa. Peguei a moto pra... Ai, cara. Bem aqui do lado. Eu comprei bem aqui pra ficar mais fácil, certo? Mas se a sua for mais longe, você chama um carro de lá. Ó lá. Eu vou chamar o carro da B2. Ou da Arena, tá? É o mesmo método aqui. Tô ligando aqui pra B2. Ó lá. Tanto da Arena, você pode solicitar qualquer carro aqui. Ou da B2. Que é aqui, ó. Vou solicitar o Hélice. Os dois é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Vou esperar o carro chegar. Aí, ó. Chegou o carro. Eu vou entrar dentro dele. E vou entrar lá na garagem. Pode ser na B2 ou na Arena, tá, galera? Lembrando que pode ser qualquer carro que esteja lá. Ou na oficina da Arena ou na B2, tá? Aí aqui, ó. Chegou aqui. Você vai entrar, né? Escolhe a opção. Subsolo 2. Aperta X e o triângulo. Em seguida. Deu errado. Entrou direto. Se entrou direto, aí você vai fazer o mesmo esquema de novo. Beleza? Eu vou... Ó, ele já chamou pro apartamento aqui pra facilitar, né? Só que deu errado. Pera aí. Eu vou fazer um corte aqui e vou fazer de novo, beleza? Daqui a pouco eu volto. Voltando aqui, pessoal. Ó, tô bugado de novo, certo? Beleza. Agora eu vou lá de novo. Tem duas opções quando entra com o carro lá. Você viu que entrou com o carro lá direto, certo? Na minha B2. Lá vai eu, preguiçoso de novo. Sendo que é na rua de baixo, né? Ó. Cheguei aqui, certo? Minha B2. Minha B2 é aqui. Você viu que entrou com o carro lá direto. Eu vou lá solicitar o carro de novo da B2. Cadê? Cadê o mecânico? Não tô nem achando o mecânico. Aqui, ó. Aí você faz o seguinte, galera. Quando chegar ali na porta, você troca de traje. Ó lá. B2. L. Né? Porque você tem que apertar X e em seguida triângulo, né? E você viu que entrou direto. Às vezes você tá bugado e não dá certo, né? Vamos lá, vamos lá. Solicitei o carro de novo, né? Pela segunda vez. E se não der certo na segunda vez, aí eu aconselho você ir no modo criador e pede pro seu amigo chamar de novo pra sessão. Beleza? Ó. Vamos lá. Tô chegando aqui, ó. Aqui é a garagem, certo? Eu vou descer. Tu te pede. Você pode trocar aqui qualquer coisa. Você vai em acessórios. Sei lá. Troca qualquer coisa aqui, ó. Né? O importante é aparecer a bolinha ali, ó. Te carregando. Tá vendo? Do lado direito. Apareceu carregando. Tá de boa. Agora vamos lá de novo. Entra aqui. Aperta o 2 e triângulo. Tá vendo? Você viu que agora deu certo. Então é isso, cara. Tem essas duas opções. Aí agora o seu amigo te chama pro apartamento, né? Se não chamar pro apartamento, não tem problema. Você pega um carro qualquer aqui e vai até o seu apartamento lá, né? Se morrer aqui, não tem problema, tá? Porque você vai cair no limbo. Agora, a segunda vez, se alguém te matar, a polícia te matar, você vai ter que bugar de novo. Ou você morrer pelos espinhos do Easy, né? Essas coisas. Beleza, galera? Ó, eu vou te mostrar aqui. Ele mandou o convite do apartamento. Aceitei. Já vou direto pra lá. Você vai perceber que você tá bugando quando você estiver piscando. Ó. Ó, o boneco do personagem tá piscando. E já era, galera. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve. Que aí a gente começa a passar a parte 2, né? Que é os carros, tudo certinho. Beleza, galera? Fui! Vamos lá, galera. Agora é a parte 2. É o seguinte. Você tá bugado, tá tranquilo, né? Tá eu e meu amigo aqui. Você vai aqui na parede, ó. Pede pra ele vir aqui também. Chega aí, Breno. Por favor. Segura o touchpad. Propriedades móveis. Centro de operações móveis. E solicitar. Os dois ficam olhando pra parede. E aí o com, centro de operações, vai aparecer atrás da gente. Né? Se não aparecer, você pede. Você vai lá buscar. Ah, lá no fliperama ou aqui na roadstrasse. É tranquilo. Ó, o meu apareceu ali. De boa. Tá tranquilo lá, ó. Beleza? E aí ele vai me passar uns carros aqui. E aí eu vou te mostrar como que é fácil, né? Você receber carro de amigo ou... Pra passar, não precisa estar bugado, tá? Ele não tá bugado. Só pra receber. No caso, seria eu, né? Que quero o carro. Pra passar... É, isso mesmo. Aí você pode deixar aqui. Pode deixar em qualquer lugar, tá? Você pode dar a volta aqui, ó. E deixar ele reto aqui em cima. Quase atropelo ele. Foi mal, Breno. Sou bom de piloto. Ó. Pode deixar ele aqui. Qualquer lugar, tá? Nessa área aqui. Eu vou deixar aqui o que eu acho mais fácil. Aí aqui atrás, ó. Vai ficar essa bolinha azul. Né? Tem que estar a bolinha azul aqui. Tá tranquilo. Outra coisa que vocês têm que estar atento é que a pessoa que vai te passar carro, ela tem que ser seu amigo, tá? E aí você vai apertar o... Abre o celular. Vai aqui, ó. Em compras, né? Você vai em carros grátis. E você vai ver... Você tem que deixar um carro grátis lá dentro, tá? Vou mostrar aqui pra vocês que o carro tá lá, ó. Ó lá. Cinto de operações. Tá vendo? Já tem um carro lá dentro. Beleza. Tá tudo certo aqui. Aí agora é fácil, ó. Eu vou chamar o mecânico, né? Chamar qualquer carro que eu queira trocar. Por esse carro aqui, ó. Vou pegar esse carro dele, ó. Tá vendo? Ó lá. Eu vou solicitar um carro aqui da minha... Da minha garagem. Cadê? É, vai. Esse aqui mesmo. Eu comprei moto porque eu acho moto mais fácil. Que a moto você consegue chamar aqui, ó. Pelo... Pelo motoclube. Pelo motoclube. Tá? E aí não tem aquele limite do mecânico lá. Aí eu vou entrar na moto. Ou no carro que você quer. Pede pro seu amigo entrar também. Vamos lá, Breno. Breno? Ele vai subir na garupa. Ele aperta o botão opções, né? Que é o start. Aí você vai lá, ó. Nessa bolinha azul. Aperta pra direita. Deseja trocar o veículo? Coloca sim. Seu amigo vai sair automaticamente, tá? Você desce a moto aqui, ó. Desceu a moto, você aperta pra baixo, né? E escolhe o Franklin, né? O meu não tá habilitado Franklin porque essa conta é nova, né? Então, às vezes, você pode escolher qualquer um, ó. O Michael ou o Travel. Tanto faz, ó. Faz isso três vezes. Escolhe ele. Cancela. Escolhe. Cancela. Tá? Escolheu isso três vezes. Vem aqui, ó. Chega na bolinha. Entra sozinho. Aperta e faz o mesmo esquema. Segura pra baixo e escolhe o Michael ou o Travel, né? Ó lá. Apareceu essa mensagem? Bolinha de novo. Você vai ficar invisível. E aí a mágica acontece, galera. Aí você pega o carro do seu amigo. Pode ser qualquer carro. Terrobyte, aviões. Pega tudo, cara. Pegou aqui, ó. Tranquilo. Você sai sozinho. Aqui atrás, sai sozinho. Já era, galera. O carro tá lá. O carro é nosso. É seu. Pode ser qualquer carro. Qualquer avião. Tudo certinho. Tá vendo? Beleza, galera? Quem gostou, deixa um like. Depois eu vou fazer outro vídeo aqui com o Breno. A gente fazendo o com mod. Tá vendo ali, ó. O meu é o com normal, certo? Depois eu vou fazer ele mod aí. Vou ensinar vocês. Tranquilo. Tem um antiaéreo. Pra quem é inscrito, cara. Deixar o comentário aí, ó. Eu vou fazer doação de antiaéreo, tá? Pra vocês terem o com mod também. Se vocês quiserem carro mod, avião mod. Só falar que a gente libera aí pra vocês aí. Beleza, galera? E o Breno aqui, ele tá com o canal no YouTube também, cara. A gente vai deixar o link na descrição aí, ó. Ele faz vários trajes legais, cara. Trajes, try hard, tá vendo? A meia na canela. Esse é independência. E ele tem muitos trajes legal, galera. Beleza? Então é isso aí. Deixa o like, se inscreve. E fui!